Amores da minha vida, como é que vocês estão, hein? Bora para o vídeo de hoje, vocês vão me ver só no finalzinho desse vídeo. Eu tô mostrando pra vocês 5 perfumes de primavera e verão, que eu super recomendo pra vocês, perfumes maravilhosos, que eu tenho certeza que vocês vão amar. Então já deixa o like do amor e se inscreve nesse canal, se você é uma mulher cheirosa, se você é uma mulher perfumeira, se você gosta de perfume, se inscreve, fica por aqui, comenta bastante o perfume que você usa, o que você mais tá gostando, o que você me indica, tá bom? E bora começar esse vídeo. Lembrando vocês que eu amo perfume doce, doce frutal, doce floral, doce vanila, doce cítrico, eu gosto de perfume doce. Então todos que eu vou mostrar pra vocês aqui são doces, ou tem ali um pouquinho do doce, tá bom? Vou começar com esse maravilhoso aqui, ó, que é da Natura. Aliás, todos que estão aqui da Natura, tá? Esse daqui é da Natura Todo Dia, aquela linha mais baratinha de body splash, né? Ele é de Amora Vermelha e Jabuticaba, e eu sou apaixonada nesse perfuminho, nesse body splash, amo pro dia a dia, é muita cara da primavera-verão, gente, ele é muito gostosinho, fora que ele tem uma boa durabilidade, uma boa fixação também. Então eu adoro esses body splashes da Natura Todo Dia, porque eles fixam bastante tempo na pele, sabe? Ele dura bastante tempo na pele, então eles são muito bons, e aí uma linha mais baratinha da Natura, né? O segundo também é da Natura Todo Dia, e tá sendo o meu preferido do momento, que é o ameixa e flor de baunilha. Meu Deus, o que é esse body splash, pelo amor de Cristo! É muito maravilhoso, gente, bom, vocês tão vendo, né, que ele tá, já passou da metade, e eu sou apaixonada nele. Esse daqui, ó, eu ganhei primeiro, que esse daqui. E esse que eu tô usando muito mais, porque ele é muito gostoso. Virou aí o meu xodózinho, e eu indico muito pra vocês, Mulheres Cheirosas. Ele é bem docinho, né? Ameixa e flor de baunilha, então ele é bem docinho, mas ao mesmo tempo ele tem uma refrescância, sabe? Aquela leveza do dia a dia. Todos que eu vou mostrar pra vocês aqui, tem a leveza do dia a dia, aquela coisa durante o dia, aquela coisa sair do banho, quero me sentir fresquinha. Todos eles têm isso, tá? Então esse daqui é o meu amor da vida. E da linha do dia, eu tenho esses dois, então, que eu adoro, indico demais. A embalagem é um pouco parecida, mas a fragrância é totalmente diferente uma da outra, e eu amo todos os dois. São deliciosos. O que eu vou mostrar pra vocês, saiu de linha, se eu não me engano. Porém, ele sempre volta no verão, tá? Então pode ser que ele volte nesse verão também, que é esse daqui, ó, da linha Águas. Esse daqui é o Verão Dourado, que tem essas frutinhas em volta. Faz muito tempo que a Cynthia me enviou. Ela me enviou, aí depois, depois de uns meses, voltou pro catálogo. Então, assim, pode ser que ele volte no verão, né? E esse perfume, gente, esse daqui, se olha ele de todos, é o que tem mais a carinha do verão. Sério, ele é muito gostoso. Tá vendo que ele é... Tem as frutinhas, porque ele é um doce cítrico. Muito delicioso. Então ele tem a cara do verão. É docinho, é gostoso, tem aquela sensação fresh que a gente gosta. Então é um perfuminho que eu indico muito. Voltando, vocês comprem. Se puder comprar, compra, porque ele é muito gostoso e não precisa passar muito, tá? É um pouquinho que eu passo e já dura aí o dia inteiro. Então ele é um perfume que rende bastante. Tanto é que vocês estão vendo, olha, eu uso muito ele agora que ele tá querendo chegar no final. Mas já tem quase um ano, se não um ano, que eu tenho ele. E ele é muito gostoso, gente. Delicioso. Vamos para a linha Natura Ecos. Vou começar com Natura Ecos Frescor. Estorac, esse daqui, olha. Ele, de todos que estão aqui, esse é o mais cítrico. Ele não tem tanto doce, sabe? Não. Ele tem mais aquele cheirinho cítrico mesmo, de limão, do que de doce, o docinho cítrico, sabe? Então eu também gosto dele para o dia a dia, principalmente quando está muito, muito, muito calor. Eu adoro tomar um banhinho e passar ele. Ou à noite, antes de dormir, aquelas noites quentes, toma um banho, um borrifo, eu me sinto muito refrescante. Então esse daqui eu indico para quem não gosta de nada muito doce. É mais para o cítrico do que para o doce cítrico, entendeu? Porque ele é bem cítrico, bem limãozinho. E é muito gostoso, tá? Natura Ecos Westoraque. Olha, tá bom? Ele é verdinho assim, claro. Muito linda essas embalagens da Natura Ecos. Eu amo. Tô um pouco de medo, né? Porque é de vidro e eu sou meio desastrada, mas ele é lindo. As embalagens da Natura Ecos, eu adoro. Então esse daqui é gostosinho, tá? Para quem não gosta tanto de doce, eu indico esse. Último tamanho da Natura Ecos, cara. Delicioso esse perfume. Quem me segue no Instagram já sabe que ele está sendo a minha paixão do momento. Eu tô usando desde quando a Sintia me enviou, que é o Natura Ecos. Spink. E spink. Esse daqui. Meu Deus, gente. Meu Deus. O que é esse perfume aqui? É um mix de frescor. Ele é um doce, né? É fresquinho. Mas ele tem mais frescor do que o doce. Não sei explicar para vocês. Eu sei que ele tem aquele cheirinho de verão, de mulher rica. Sabe? Que perfume verão que as mulheres ricas usam. Ele tem essa fragrância de dia a dia, mas aquele dia a dia é chique, sabe? Gente, esse perfume é maravilhoso. De todos os Natura Ecos que eu usei até hoje, esse daqui com certeza foi o melhor. É o que eu mais amo. Tô usando muito ele. E acho que vale muito a pena vocês testarem, pelo menos a amostra. Sabe? Pelo menos uma amostrinha. E acho que vale a pena vocês testarem. Porque ele é muito gostoso, gente. Ele é muito delicioso, fresquinho. Não é tão doce, sabe? Embora ele é rosinha assim, dá a impressão que ele é super doce, né? Mas ele não é, tá? Ele é um docinho bem leve, bem fresquinho, bem verão rica. Então, minhas amigas, esses são os profundos da Natura, pela Cintia Multimarcas. Todos eles vocês encontram na lojinha da Cintia, tá? Num precinho bem legal, num precinho bem bacana. O link tá aqui embaixo. Eu indico todos pra vocês. Eles são muito maravilhosos, muito gostosos, vale a pena ter. Vocês sabem que eu trago coisas aqui no canal que vale a pena vocês terem, tá? Eu sou muito a favor dos produtinhos baratinhos ou dos produtinhos que, mesmo caro, vale a pena ter. Esses perfuminhos, com certeza, eu indico pra vocês, até porque são perfumes que duram muito, né? Um pouquinho que a gente passa, já dá aí pra um dia todo. Então, vale a pena vocês terem qualquer um desse. Eu acabei de tomar um banho, sim, senhora. Não vou fazer maquiagem hoje, não, gente. Eu quero ficar assim, leve. Eu vou sair bem rápido, eu vou voltar bem rápido. Só vou passar um batonzinho, vou passar esse daqui da Natura Faces, também pela Cintia. E o perfuminho que eu vou usar hoje, esse batom que ele é verde, ele fica rosa, que eu amo. E o perfume que eu vou usar agora no noite vai ser esse maravilhoso aqui do Natura Água, só pra gente mostrar pra vocês. Vou passar ele, ele é um dos meus preferidos, gente. Olha isso. Olha que delícia. Ele é muito diferente. Ele tem creme também. Quando ele volta, ele volta com um creme também. Então, vale a pena, tá? Se eu aparecer aí de novo no verão, vocês correm e compram, porque ele vale muito a pena. Pronto, minha amiga! Tinha que aparecer aqui um pouquinho pra vocês, né? Com essa cara lavada, sim, senhora. Mas eu tenho que me apresentar, tenho que mostrar minha cara preta aqui, porque eu fico com saudade de vocês. Deixa o like do amor se gostou desse vídeo. Se inscreve no canal, comenta aqui embaixo o perfuminho que vocês me indicam. Vocês sabem qual é o meu tipo de perfume. Se, senhora, vocês me conhecem muito bem. Então, comenta muito aqui embaixo qual perfume que vocês me indicam. Fala assim, primavera, verão, que já chegou a primavera, graças a Deus, porque eu sou apaixonada na primavera. Comenta aqui embaixo o perfume bom, tá bom? Se inscreve no canal, deixa o like do nosso amorzão, se você gostou desse vídeo. Vai no meu Instagram também, que ela tem muitas dicas legais. E é isso. Beijo nesse coração da minha vida. A gente se encontra amanhã no próximo vídeo. Te espero, tá bom? Beijão e até lá.